Canal Pretos FC no Youtube, quero falar sobre a vitória do Atlético Mineiro mais uma a oitava no Campeonato Brasileiro em 11 jogos e a liderança isolada mas antes, se você gostar desse vídeo, dê like por favor e também venha conosco, quem ainda não se inscreveu venha conosco pra gente chegar nos 100 mil inscritos vocês vão nos ajudar bastante sempre um prazer e uma honra receber a audiência qualificada de muita gente o Atlético foi a 24 pontos no Campeonato Brasileiro oito vitórias, três derrotas após fazer 3x1 no Grêmio e no Estádio Mineirão três gols do Keno o Keno fez seis gols nos dois últimos jogos uma marca realmente interessante o início dele no Galo não foi dos melhores mas ele foi evoluindo aos poucos e novamente mostrou que é um jogador realmente bem interessante e muito bom pra realidade do futebol brasileiro mas o principal a se destacar é o seguinte quando começou o Campeonato eu disse que ia torcer para o Galo para o Atlético Mineiro ser campeão por quê? porque tem Jorge Sampaoli como técnico um técnico que pensa sempre no ataque sempre na vitória sempre em direção ao gol sempre evidentemente que uma estratégia desta maneira faz com que o time corra riscos que dê espaços para o adversário no segundo tempo até o Grêmio criou algumas oportunidades fez 2x1 e chegou a assustar quando o jogo estava 2x1 quase empatando depois tomou o terceiro e aí o Galo ficou tranquilo no jogo mas riscos podem ser normalmente corridos em algumas oportunidades, em alguns jogos pela maneira como você coloca o teu time em campo e o Sampaoli é assim primeiro pensar em atacar e ganhar e depois é claro você pensa em ficar lá atrás porque se você abre uma boa diferença contra o seu adversário é muito difícil que você perca e ele pensa sempre nessa questão é ir para cima, pressão durante todo o primeiro tempo jogo intenso, jogo físico marcando a saída de bola do adversário criando muitas oportunidades e isso me satisfaz muito no Atlético Mineiro por isso que eu repito vai ser muito legal se o Atlético Mineiro for campeão brasileiro depois de 49 anos vai ser muito legal, vai ser histórico e o Jorge Sampaoli realmente eu acho que ele vai merecer esse título se continuar trabalhando dessa maneira ele já foi vice-campeão com o Santos contra o fortíssimo Flamengo mas fazendo uma campanha realmente acima até do que o Santos poderia entregar e agora contra o Atlético Mineiro eu vou ler a escalação do time que começou a partida aqui Everson Guga, depois Bueno, que é zagueiro Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana Jair Natan, depois Alan Franco, depois Johan Eduardo Sacha, depois Marrone Keno e Savarino, depois o Menino Sávio tem algum grande nome aqui nessa lista de 16 que eu falei não, não tem nenhum grande nome nenhum grande nome perto do Flamengo então está muito distante distante do Palmeiras distante até do próprio Grêmio em relação a nomes a nomes, a nomes do próprio São Paulo também mas com esse elenco com esse elenco tem vários jogadores aqui médios que são transformados em bons ou muito bons pelo próprio técnico Jorge Sampaoli então, liderança isolada do Campeonato Brasileiro e tomara que o Atlético Mineiro seja campeão jogando pra frente buscando a vitória desde o primeiro minuto indo pra cima do adversário sufocando os seus rivais sufocando os seus oponentes e somando vitórias e somando pontos tomara que o Atlético Mineiro seja campeão acho que fará bem ao futebol brasileiro que ainda assim tem muito time que joga bola pra trás que evita atacar o adversário que escala times retrancados pra primeiro pensar em empatar e quando pensa em empatar perde o Sampaoli não o Sampaoli pensa em ganhar ganhar sempre evidentemente que alguns tropeços podem acontecer tem 3 derrotas no campeonato em 11 jogos pro Botafogo 2x1 pro Internacional 1x0 que foi um grande jogo que o Atlético dominou o jogo mas perdeu dentro do Beira Rio perdeu pro Botafogo também no Engenhão dominando o jogo e perdeu pro Santos na Vila Belmiro por 3x1 quando teve seu goleiro Rafael expulso com 10 minutos de jogo ficou com 1 a menos durante praticamente toda a partida então vai perder? é claro que vai pode ter aí algumas derrotas sem dúvida mas sempre com o pensamento forte de ganhar os jogos de ser ofensivo e de atacar os seus adversários me serve me serve muito o técnico Jorge Sampaoli e seu estilo de trabalho tomara que ele siga assim no Atlético Mineiro e que o Atlético desponte forte no campeonato e seja campeão nessa temporada acho que isso vai ser bom para o futebol brasileiro ah sobre o Grêmio o discurso do Renato Gaúcho que o Atlético leva uma grande vantagem porque tem só uma competição que discursinho vazio hein que discursinho vazio ou vocês acham que o Atlético não gostaria de estar disputando a Libertadores e a Copa do Brasil onde caiu pro Afogados se o Grêmio não quer se o Grêmio se sente cansado ou maratonado por disputar Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro larga os torneios para se dedicar só ao Brasileiro queria ver se o Renato ia conseguir fazer um trabalho parecido com o trabalho que o Jorge Sampaoli está fazendo com tempo para treinar discurso vazio do Renato que dificilmente reconhece méritos nos times em que ele perde impressionante mas tem que dar mérito e fazer elogios ao Atlético Mineiro parabéns Atlético não sei se vai ser campeão mas se mantiver essa linha de trabalho é grande candidato ao título e seria muito bom que ganhasse a Série A do Campeonato Brasileiro canal Preto CFC no Youtube se você gostou desse vídeo dê like também venham conosco nos ajudando a chegar aos 100 mil inscritos é um prazer e uma honra contar sempre com todo mundo que está por aqui um grande abraço e saúde sempre